Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o governo de Minas Gerais realizou o lançamento mundial da iniciativa Vale do Lítio. O projeto econômico-social tem como objetivo desenvolver cidades do Nordeste e Norte do Estado em torno da cadeia produtiva do lítio, gerando emprego e renda para a população das duas regiões. O lançamento foi feito na Nasdaq, a maior bolsa de valores do mundo em negócios de tecnologia e inovação. O Ivan Duarte está de volta ao vivo e a pergunta é, Ivan, Vale do Jequitionha ou Vale do Lítio? Vou responder a sua pergunta, Saulo. Agora, para 14 cidades, também é Vale do Lítio. São elas Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacaxeta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teófilo Otone e Turmalina da região Nordeste e também Rubelita e Salinas, no norte de Minas. O lítio é um mineral muito conhecido por ser elemento base na produção de baterias para carros elétricos. A demanda por este metal pode acelerar no futuro, Saulo, com a eletrificação dos veículos. Hoje, o jornalismo da TV Leste conversou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele falou sobre o interesse das empresas em explorar o mineral. Inclusive disse que 80% dos empregos que forem gerados serão para pessoas que pertençam a essas regiões que eu disse. Vamos ouvir o governador de Minas Gerais. O Vale do Lítio, que compreende basicamente a região de Itinga, Araçuaí e Salinas, tem uma grande reserva mineral desse minério, o lítio, que é um dos principais insumos para essa fase de transição energética que o planeta vai passar nos próximos anos. Lembrando que o lítio é usado em baterias que vão mover automóveis, caminhões, ônibus, já move celular, etc. E nós já temos empresas operando, como a CBL, a Companhia Brasileira do Lítio, que já opera há alguns anos, a Sigma, que entra em operação agora, que inclusive eu estive há um, dois meses atrás em Itinga, conhecendo essa planta, que já está pronta para começar a operar. E temos inúmeras outras, cerca de mais seis empresas, que estão fazendo prospecção, que já acusaram, apontaram a presença de lítio, e que agora é só questão de tempo para poder construir as suas unidades. Mas essa movimentação econômica na região já é sentido, porque mesmo nesse período pré-operacional, onde a empresa ainda não está funcionando, você já tem uma série de geólogos, uma série de pessoas hospedadas, consumindo, gerando movimentação econômica. E o que nós queremos para o Vale do Lítio é que ele não se transforme numa região que só vende minério, e sim um produto com valor agregado. Saulo, o governador falou também sobre os possíveis impactos que essa atividade minerária pode causar. Porém, o chefe do executivo mineiro afirmou que a operação será bastante rígida e totalmente segura. Acompanhe comigo. Eu quero tranquilizar todos aqui, que todo cuidado ambiental está sendo tomado. Toda análise é a mais criteriosa possível. O processo produtivo dessas empresas, e eu lembro aqui que nós já temos empresa funcionando, já se mostrou que ele não causa a construção de barragens que podem oferecer algum tipo de risco. O que não é aproveitado no processo é empilhado, é como se você fizesse uma montanha desse material, que vale lembrar, é inércio, é um material natural, é o que sobra depois de extrair do lítio, então já estava na natureza e volta para a natureza. Não há nenhuma contaminação de água, então nós temos hoje um processo extremamente seguro no que diz respeito ao meio ambiente. E temos também exigido que essas empresas contratem mão de obra local. É lógico que elas precisam trazer pessoas que vão fazer a montagem, iniciar a operação de fora, mas 80% pelo menos do número de pessoas contratadas é sempre da localidade. É isso, Saulo. Viva as riquezas da região nordeste de Minas. Agradeço ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por ter participado conosco.